Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. A frase é de um professor de literatura quase desconhecido, mas muito citado, Fernando Teixeira de Andrade, e ilustra bem as alterações profundas que fazemos nas nossas vidas, seja por motivos pessoais ou profissionais. Mudar de vida implica mudanças de comportamento, trilhos novos que se abrem, oportunidades colocadas à nossa frente. Por que não utilizar as novas ferramentas e novos conhecimentos para benefício da comunidade? Chegar a um país diferente é um desafio, é quase uma prova cega, em que poucas ou nenhumas referências existem. Mas a grande maioria vai se adaptando. Neste caminho, o acolhimento do país receptor é fundamental para a construção de cada nova etapa.